Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino Não deixe que a calúnia o perturbe. Todos nós estamos sujeitos à calúnia, mas saiba superá-la, vivendo de tal maneira que o caluniador não tenha razão. Não revide um ataque com outro ataque. Não se magoe com o caluniador. Perdoe sempre. Apenas viva de tal maneira que jamais o caluniador tenha razão.